Música 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 Carlos Lube Obrigado Carlos, sem dúvida não Música 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 Ah! 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 Estresa lá canta. Ah! Pela gapeu! Ah! Arr! Ah! O que é isso? Vamos lá. 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 Eu estou no suíte de choque, vai, como é que está aí Diego? Um monte de gente aqui embaixo. Tá, cadê você, está aí não. Tchau, meu Deus. ai 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 ôm ai ai O DL e Maim deles, está em Alquimarr da Invictus. Matei, matei. Ué, o cara morreu no roxo, Diego. Tem um SM já aqui, galera. Morreu no combo. Que combo certeiro no SM, cara. Nossa, mano. Deu 15 mil de Double. Consistido a Elfa. Tem Elfa aqui dando o buff? O que é isso? O que é o quê? Vamos, vamos, vamos! Vamos, todos estamos em débito, agora. Elizabeth, Elizabeth, não salgas, não salgas, hai que cuidar lá dentro, hai que cuidar lá dentro. Um, cambio de mapa. Põe o caminho de mapa. Segura? Seguro? 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 Dá em meio. Ah, está esperando. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Onde, Michael? Onde, Michael? Estamos chegando por debaixo. Estamos chegando por debaixo. Nós chegamos por debaixo. Nós chegamos por debaixo. Ele está por debaixo. Me falo que eu não quero. Eu me deixo sem SB. Alguém, alguém que me deixe. Alguém, alguém que me deixe. Alguém, alguém que me deixe. Está tranquilo, Michael. Tranquilo. O mapa é nosso. O mapa é nosso. O mapa é nosso. O mapa é nosso. Ah não vai dar tempo, não vai dar tempo, morri ainda. É muito legal, cara, foi da hora pra caralho, cara, que legal, cara, nós jogamos muito bem, a gente foi superior pra caralho, porra, hoje a gente pareceu o tipo de Flamengo, hoje que porra. Música